Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e nós vamos falar hoje sobre Golden Shower. Ficou curioso para saber o que é? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, no inbox de informação, vários links, sendo que um deles aí é a fórmula da reconquista, onde você vai ter dicas incríveis para reconquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você o perdeu. Golden Shower significa chuva dourada. Esse termo ficou amplamente conhecido aí, porque o Bolsonaro acabou tweetando um vídeo de um cara fazendo xixi no outro, no carnaval. Aí o pessoal começou a comentar bastante, o assunto ficou aí entre os top do Twitter. O próprio Twitter colocou o vídeo dele como um vídeo sensível. A intenção dele foi de mostrar para as pessoas o que está rolando aí no carnaval, né? Só que isso é muito questionado, né? Até que ponto o presidente da república tem essa função moral, né? Eu acredito que ele tem outras coisas maiores aí para se preocupar e até mesmo tentar evitar o desgaste da imagem dele. Porque foi tão falado, inclusive, pela imprensa internacional. São coisas que ele pode evitar e eu tenho certeza que ele deve ter aprendido aí com essa lição. E agora sobre o Golden Shower em si, ele é um fetiche, né? E se for praticado entre adultos, com consentimento, com pessoas que estejam confortáveis em praticar isso, não tem aí nenhum problema. Freud mesmo já falava que a sexualidade, ela é polimórfona, ela se apresenta em diversas formas. Então tem gente que vai se sentir prazer de formas que você nunca nem ouviu falar, né? Tem gente que curte às vezes que o outro passa cocô nele. Tem gente que curte aí umas coisas mais assim punk no sexo, às vezes tomar uns tapinhas. Enfim, contanto que tudo seja conversado, estejam em pleno acordo aí, todo mundo está confortável, está tudo bem. Existem algumas práticas sexuais, claro que oferecem muito risco, né? Tem pessoas que elas sentem muito prazer quando estão sendo enforcadas. Só que é uma prática perigosa, porque às vezes a pessoa está no limite ali e pode até morrer, né? Então toda a prática tem que ser feita também com muita cautela, prezando sempre a vida humana e o bem-estar um do outro. E o Golden Shower não é só a pessoa fazer xixi em outra pessoa. Às vezes a pessoa pode sentir prazer em ver o outro fazendo xixi em cima de algum objeto, em cima de qualquer coisa. A imaginação, criatividade, fantasia, fetiches, são coisas que falem muito bem aí dentro de uma dinâmica de casal. Só que tudo tem que ser muito bem acordado e conversado. Porque às vezes coisas que eu sinto muito prazer pode ser coisas que meu parceiro não sinta prazer. E sempre tem que haver o respeito para que as coisas deem certo, né? Então se eu estabeleço aí um fetiche e o outro não curte muito, eu tenho que acatar a decisão do outro e tentar outra coisa que ambos aí curtem, que ambos estejam muito afinos. Além do Golden Shower, temos também a chuva de prata, que é quando o parceiro ejacula no corpo do outro. Temos também a crocofilia, que é a excitação sexual no contato com as fezes, pode ser as próprias fezes ou as fezes do outro. Enfim, é um campo muito vasto. De novo, se tem acordo, se tá tudo com sentido, tá tudo bem, né? Agora, se é feito sem consentimento, aí não rola. E você de casa, o que você achou deste vídeo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou deste vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Por que não clique você, se você é inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!